Convidamos a fazer uso da palavra o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE, Sr. Carlos Alberto dos Santos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria cumprimentar aqui a sua excelência, governador do Ceará, Cid Ferreira Gomes, o presidente do Banco Central do Brasil, o ministro Alexandre Tombini, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo da Silva, o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o professor Marcelo Nery, nosso parceiro, amigo de longa data, diretor do Banco Central, Luiz Edson Feltrin. Temos aqui a presença de muitos colegas do SEBRAE, em nome do nosso diretor, nosso líder aqui no Ceará, Alci Porto Gurgel, cumprimenta a todos, nosso gerente, Paulo Alvim, Serviços Financeiros, demais colegas, senhores e senhoras. Eu vou ser muito breve. O Feltrin estimulou um pouco as recordações. Nós temos aqui o 12º ano de um fórum que acontece todos os anos. 12º ano. Desde 2002, eu tenho muito orgulho de ser parceiro. Eu, bem, na verdade, não estive no primeiro, mas eu creio que todos esses anos, essa é uma agenda que a gente não deixa falhar. Essa longevidade, ela é, por si só, extremamente valiosa. Um país que mudou muito nesse período, e o próprio fórum foi mudando. Nós iniciamos esse fórum como um fórum de microcrédito, que é um produto. Depois, rapidamente, passamos para o fórum de microfinanças, que pensa mais no segmento, pensa também em economia de escopo. E, finalmente, nos últimos cinco anos, fórum de inclusão financeira. Eu acho que esse avanço, essas mudanças, por si só, demonstram o aprendizado que o sistema financeiro brasileiro, que a autoridade monetária, que as políticas públicas, que os agentes financeiros, os empreendedores e empresários têm realizado no nosso país nos últimos anos. Ao colocar no centro do debate a inclusão financeira, isso dialoga com todas as políticas de inclusão social, de inclusão produtiva, e, naturalmente, inclusão financeira, que é o que dá sustentáculo, é o que dá a possibilidade de ter uma efetiva inclusão produtiva de milhões e milhões de brasileiros. Nós estamos em um processo de muitas mudanças, se olharmos para trás, as mudanças são extremamente positivas. Esse protagonismo, reunido aqui em grande número, é agente de mudanças, influencia as mudanças, e é influenciada pelas mudanças no nosso país. Eu queria apenas citar uma, a título de exemplo, e para concluir, de que, lendo os jornais da semana passada, eu li algo extremamente inusitado da história de nosso país. O aumento da taxa básica de juros, da Selic, nos últimas reuniões do Copom, não tem sido repassado para o tomador final de crédito. E aí, em detalhes, os diversos agentes financeiros, alguns repassando parcialmente, outros repassando muito pouco, outros não conseguindo repassar. Fruto de uma constelação de aumento significativo da concorrência do mercado, fruto de uma constelação também de que a demanda está mais seletiva, mais informada, escolhe melhor, tem possibilidades de dialogar e de negociar melhor com os agentes financeiros. Isso certamente coloca desafios para a política monetária, para a política de juros, no seu processo de transmissão da taxa básica, a taxa básica que aumenta e não chega ao tomador final. Mas, de qualquer sorte, não é, ministro Tombini? Certamente uma situação muito melhor do que nós tínhamos até recentemente, que era o inverso, que a redução da taxa básica de juros não se refletia, muitas vezes, para o tomador final. De que a redução da taxa básica de juros, o custo menor de captação, aumentava os spreads, aumentava as margens dos agentes financeiros. Isso coloca desafios da nova ordem, eu creio que essa é uma excelente notícia, essa é uma notícia de que o mercado está se expandindo, de que o mercado está se fortalecendo, de que os tomadores de empréstimos, de que os correntistas, de que os clientes passam a ter mais alternativas, e aí, naturalmente, que os temas da educação financeira colocam no centro dos desafios uma proposta de avanço. Nós temos feito isso em larga escala, junto com o Banco Central, junto ao nosso público de empreendedores, em especial empreendedores de pequeno porte, muito pequenos, na sua movimentação financeira, e tem dado resultados. É importante também que o lado da demanda se prepare melhor, de que haja uma melhor gestão financeira dos negócios, para que o acesso aos serviços financeiros se dê em bases mais qualitativas, em bases que prometam mais resultados para os nossos negócios. Eu creio que o caminho está dado, nós temos hoje a casa cheia, estou muito feliz de estar aqui novamente em Fortaleza, bem lembrado, foi o segundo, o segundo encontro foi aqui em Fortaleza, já rodamos pelo Brasil todo, e estamos de novo aqui nessa terra tão acolhedora e tão simpática do Ceará. Um bom trabalho a todos, eu creio que teremos aqui um grande fórum, possivelmente um dos melhores que nós tivemos nos últimos anos. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.